Então, quero que vocês voltem comigo para o nono capítulo do livro de Hebreus, nono capítulo do livro de Hebreus, e tem uma frase dessa passagem que eu quero que usemos como um texto esta noite, que diz, Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão. Nós lemos em nossos jornais recentemente sobre os guardas vermelhos da China, marchando pelas ruas de Pequim, gritando um slogan. E era um slogan interessante. O slogan deles era, Sem derramamento de sangue não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue não pode haver revolução. O ex-presidente do Corpo Estudantil da UCLA, que agora é cristão, disse a um de meus associados recentemente, que o sangue é o símbolo da revolução mundial. E disse que muitos nos campos universitários falam que o sangue se tornou o símbolo da revolução. E ele declarou que nunca teria se tornado cristão se não fosse por ter ouvido a mensagem, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, eu tenho certeza que todos nós lembramos disso, daquela noite trágica, quando o senador Kennedy foi morto no hotel, aqui em Los Angeles. E acho que todos nós nos lembramos de ver aquela poça de sangue na televisão, no chão, ou quando o presidente Kennedy foi morto em Dallas. E a senhora Kennedy voltou a Washington e ainda havia sangue em seu vestido. Ou o sangue de Martin Luther King, quando ele estava deitado na varanda daquele hotel em Memphis, Tennessee. Sangue é muito interessante que quase todas as religiões do mundo usam o sangue como um símbolo. Ou usam o sangue para fazer expiação aos seus deuses ou ao Deus que lhes serve. Lembre-me quando estava na faculdade, que eu fiz um trabalho de faculdade em antropologia e fiz a minha tese sobre o sangue. sangue em outras religiões. E você dificilmente encontrará uma religião em qualquer lugar do mundo que não usa o sacrifício do sangue. Por exemplo, os índios aztecas da América do Sul, no Peru, matavam 20 mil pessoas todos os anos em seus altares para fazer expiação aos seus deuses. De onde eles tiraram essa ideia? Alguns, muitos deles, faziam isso tentando aplacar a ira dos seus deuses. Li em um jornal essa semana que estão oferecendo sacrifícios ao vulcão Steve em Moscou há algum tempo. E perguntei ao meu guia, por que a estrela vermelha? O que significa a estrela vermelha com cinco pontas? Ele disse, não sabe? Eu disse, não. Ele disse, a estrela vermelha representa os cinco continentes do mundo. E o vermelho representa o sangue que deve ser derramado antes que todos os continentes do mundo se tornem socialistas. Em nossos jornais, que todos os dias lemos, nós vemos sangue sendo derramado no Vietnã. E aqui mesmo, em Orange Coltrane, lemos sobre dezenas de pessoas todos os anos que são mortas nas rodovias. Sangue é derramado. O crime que é tido, sangue é derramado. Um dos romances mais populares nos últimos anos foi editado. O livro de Al Capone, A Sangue Frio. Há algo que evitamos e ainda há algo que nós estamos sendo fascinados sobre o sangue. E quando você pega a Bíblia, muitas pessoas ficam surpresas que há sangue de Gênesis a Apocalipse. Por que há tanto sangue na Bíblia? Eu costumava me fazer essa pergunta, na verdade, em um período da minha vida. Era uma pedra de tropeço para mim. Por que havia tanto sangue? Por que os judeus ofereciam em seus altares milhares de sacrifícios todos os anos? Aparentemente para apaziguar um Deus irado. Por que damos tanto valor ao sangue de Jesus Cristo em todo o Novo Testamento? Você está consciente do sangue de Jesus Cristo e toda vez que você pega o pão e o vinho e está aí no serviço da comunhão em sua igreja, você é lembrado do corpo que foi partido e do sangue que foi derramado. E aquele que você usa em seu serviço de comunhão é um símbolo do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, onde Jesus morreu. E de onde vem essa ideia? Quando você se volta para Levítico, capítulo 17, no versículo 11, diz porque a vida da carne está no sangue e eu dei a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas porque é o sangue, é o sangue que faz expiação pelas almas. Em outras palavras, a Bíblia diz que você precisa de expiação, você precisa de perdão, você precisa se reconciliar com Deus e só há uma maneira de fazer isso, é através do sangue. Bem, a pergunta vem a mim essa noite, por que o sangue? Por que? Se Deus não usa outra coisa, por que? Deus exige sangue. Você sabe, a ciência ainda não descobriu o que realmente é a vida. Há algumas pessoas que têm uma ideia de que nos próximos anos a ciência pode ser capaz de fazer um ser humano, mas eles estão errados. Eles podem ser capazes de fazer um corpo e um cérebro, mas nunca serão capazes de fazer um espírito ou uma alma. E é isso que distingue o homem de um animal. O homem tem um espírito feito para a imagem de Deus. Vivemos em um corpo, um corpo temporário, mas nosso espírito, nossa alma, sua eternidade feita para a imagem de Deus. Agora, nosso sangue circula a cada 23 segundos para que cada célula do corpo seja constantemente suprida e limpa ao mesmo tempo o sangue, carregando todo o lixo e jogando fora, sem contaminação. É a substância mais misteriosa do corpo e é composta da vida do corpo e cada um de nós aqui, essa noite, preto, branco, vermelho, amarelo, rico, pobre, somos todos parentes, somos todos irmãos, irmãos de sangue. Tentem entender isso, Deus fez de um só, de um só sangue todas as nações de homens. Todos nós estamos diante de Deus, podemos ter face diferente, mas todos nós temos a mesma origem. Viemos de Adão, todos nós temos o mesmo sangue, a mesma relação de sangue. Melvin é meu irmão, está aqui essa noite, mas todos vocês são meus irmãos e irmãs pela criação e em um sentido especial. Se você conhece Cristo, nós somos irmãos e irmãs, membros de um só corpo, de um grupo especial chamado na Bíblia de O Corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão que corre em minhas veias. E se você é judeu, negro, branco, gentil, pagão, um culto, é o sangue de Adão porque esses são os problemas, porque você vê o sangue, carrega a sentença de morte. A corrente sanguínea foi contaminada por uma doença chamada pecado. E a escritura diz em Romanos, Portanto, como por um homem, o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens para que todos venham a pecar, todos pecaram. E Deus disse, Adão, no dia em que você se rebelar contra mim, no dia em que você pecar, comer dessa fruta, eu digo que você não deve comer, mas se você comer, se rebelar, você morrerá. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus e, portanto, recebeu a sentença de morte que caiu sobre ele. Não apenas a morte física, mas a morte eterna, a separação de Deus, julgamento, o inferno separado de Deus e separado da vida de Deus por causa do pecado. Pecado de Adão. Eu sou parente de Adão. Sou filho de Adão. Por um homem, pelo homem Adão, o pecado entrou no mundo. E quando Adão caiu em desgraça com Deus, eu caí. Quando Adão recebeu a sentença de morte, eu recebi a sentença de morte. E hoje a sentença de morte pesa sobre todos os nossos irmãos e irmãs pelo mundo inteiro. Por isso que tem cemitérios testificando o que foi designado ao homem uma vez morrer. Mas esta é apenas a morte. Existem dois tipos de mortes na Bíblia. A morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas sua alma está morta para com Deus. Não encontra felicidade e paz. Segurança e realização nesta vida. Você pode ser rico, pode tornar-se poderoso, pode tornar-se popular, pode ter todos os bens materiais, mas se sente sem realização, nem satisfação, nem alegria. E muitas pessoas passam a vida inteira à procura de algo. Coisas que eles nunca descobrem porque você tem a morte espiritual. Você está separado de Deus. Agora, a segunda morte que a Bíblia chama é a morte eterna. Isso significa que quando você morre, seu espírito vive, mas está separado de Deus. Isso é morte espiritual, eterna. O homem sofre de envenenamento do sangue. Agora, há uma doença no sangue que não sabemos muito. Chama-se leucemia. Muitas pessoas morrem todos os anos de leucemia. Mas há outra doença que é fatal para toda a raça humana no sangue, chamada pecado. E tem mortes, pessoas envenenadas, recebendo a penalidade da morte agora, como podemos ser purificados de nossos pecados. Voltamos direto para Adão e Eva quando Adão e Eva pecaram contra Deus e se rebelaram contra Deus. Deus poderia ter explodido esse mundo, criado um outro universo. Dificilmente saberíamos disso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Deus não quis que ninguém perecesse, mas que todos viessem ao arrependimento. Deus diz a Adão, eu te amo. Até mesmo quando você errou, eu quero salvar os seus filhos, os filhos de Deus. Então Deus diz, existe uma maneira magnífica, eu tenho um plano para salvar você. Em Adão nós estávamos nós. Agora não há nada de errado com a nudez. Dr. David Habits está aqui esta noite, presidente do seminário mais completo e ele escreveu um artigo maravilhoso sobre isso. No início, a nudez era o caminho de Deus, mas tornou-se pervertida e distorcida pelo pecado. E os homens se sentiram envergonhados porque muitos tinham consciência de que ele não era mais inocente. E os homens se esconderam de Deus e tentou semear folhas de figueira e se cobrir, mas eles não conseguiram. Muitos de vocês hoje à noite estão aqui tentando se cobrir com folhas de figueiras. Isso representa a sua religiosidade. Pode ser uma vida razoavelmente bem, em suas próprias justiças, participando de igreja, tendo sido batizada, outras coisas e formalidades. Mas você pode passar por Deus de alguma forma, você pode chegar ao céu, você está costurando as folhas de figueira, tentando desenvolver sua própria salvação. A Bíblia diz, Deus por mim, sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Você não pode salvar a si mesmo, não pode trabalhar do jeito que você quer, você não pode comprar salvação com todo o dinheiro. Deus fez a Bíblia. A palavra de Deus que diz que Deus saiu para o campo e matou alguns animais e fez peles para eles, derramou sangue. E Ele estava ensinando ao homem, daquele momento em diante, que nenhum perdão de pecado pode acontecer fora do derramamento de sangue. Vamos olhar para Caim e Abel. Eles foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva e Deus disse que queria que eles viessem adorá-lo e Abel trouxe. Trouxe um sacrifício de sangue. Caim trouxe um sacrifício de vegetais. Ele disse, eu vou trazer o melhor sacrifício que Deus já teve. Ele trouxe um sacrifício de vegetais. E é muito interessante, Deus rejeitou Caim e aceitou Abel. Por quê? Abel veio pelo caminho do sangue. E você? Pode ir de capítulo em capítulo ao longo da Bíblia e você encontrará a mesma história. Quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz que Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas e ofereceu em locais ao Senhor. Lembre-se da história de Abraão e Isaac. Abraão e Sara esperavam por um menino e por um milagre. Um menino nasceu e eles o chamaram de Isaac. E quando ele era apenas um menino, Deus disse a Abraão, eu quero que você vá oferecer Isaac como sacrifício no altar. Quantos de vocês pegariam seu garotinho e enfiariam uma faca nele, se Deus dissesse isso? É o que Deus disse a Abraão para fazer. Você diz, quão cruel, quão pagão, quão primitivo, quão rude. Deus estava ensinando uma lição a Abraão e sem questioná-lo, Abraão levou seu garotinho. Eles foram para o Monte Moriá, onde Jerusalém agora está localizada. E lá, ele pegou seu filho, colocou sobre o altar, levantou sua mão com uma faca e ia enfiá-la no coração de seu filho, por ordem de Deus. Quando Deus parou sua mão no ar e Abraão levantou os olhos e ele olhou e eis atrás um cordeiro, pego ali pelos chifres e Deus mandou pegar aquele cordeiro e sacrificar no lugar de Isaac. Veja, Deus estava dizendo, eu estou oferecendo aqui um sacrifício de sangue no lugar do seu filho, apontando para centenas de anos no futuro, quando ele oferecia seu próprio filho como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se daquela noite no Egito, Deus disse que vou destruir todos os primogênitos do Egito como um julgamento. E ele disse que quero que todos vocês, israelitas, peguem o cordeiro e matem o cordeiro e depois peguem o sangue e venham aspegir no umbral da porta e o sangue será para vocês por sinal sobre a casa onde está. E quando eu vi o sangue, passarei e não trarei julgamento sobre nenhuma casa que tenha o sangue do cordeiro. lá onde eu vejo ali não havia boas resoluções, não havia lágrimas que pudesse proteger, não havia obras que pudesse proteger. Deus disse eu verei o sangue. E posso ver naquela noite no Egito um pai ele mata o cordeiro, põe o sangue na ombreira da porta e então a pequena família se senta para comer e o filho mais velho está muito tenso e muito nervoso e ele diz pai eu não vivi uma vida muito boa e eu pequei eu falhei o senhor sabe eu não tenho sido muito religioso mas pai você tem certeza que o sangue é suficiente? Você tem certeza que o sangue vai me dar essa cobertura? E o pai olha para o filho e diz filho Deus não disse que você tem que ser bom Deus não disse que você tem que ser legal mas quando ele vê o sangue do cordeiro ele passará por sobre a casa protegendo toda a família você vai estar seguro por causa do sangue de Cristo confiar nas suas obras é tolice você precisa confiar na cruz de Cristo Jesus morreu na cruz derramou seu sangue pelos nossos pecados isso pode parecer tolice pode parecer que seja algo que seja tolo o mundo pagão ele olha para Cristo e acha que é tolo é ridículo é idiota é imbecil mas a tolice de Deus é mais sábia que os homens porque Deus escolheu o sangue acho que uma das razões é para nos ensinar o quão feio é o pecado você vê nós olhamos para o sangue e nós sentimos repulsa o sangue é algo repulsivo nos afastamos do sangue e o sangue sempre nos lembra de nossos pecados quando vejo o sangue de Cristo me lembro de que sou um pecador e lembro-me de que Deus me ama glória a Deus é assim é assim que os pecadores aos olhos de Deus repelem a Deus se afastam de Deus mas isso é por causa dos nossos pecados quando eu vejo o sangue por onde passarei olho para o novo testamento e nosso Senhor está chorando por Jerusalém ele está suando gotas de sangue no jardim e assim por diante a cruz ele está morrendo e o sangue está descendo por seu rosto e descendo por suas mãos e do seu lado e por seus pés 14 vezes ele previu a sua própria morte ele disse a Nicodemos como Moisés levantou a serpente no deserto assim deve o filho do homem ser levantado o sangue de Cristo é mencionado no novo testamento 255 vezes por que? a Bíblia diz antes de tudo o sangue ele redime tanto quanto você sabe que ele não foi redimido com coisas corruptíveis como prata ouro de sua vã maneira de viver da tradição dos seus pais mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário sem mancha e sem mácula a salvação é gratuita para você mas custa a Deus o seu filho Jesus Cristo que derramou o seu sangue voluntariamente por você e a palavra redenção significa comprar de volta porque você precisa ser resgatado porque a Bíblia diz que você é o escravo do pecado todo aquele que comete pecado como escravo do pecado disse Jesus em João 8 34 quantos de vocês esta noite escravos de seus hábitos escravos do orgulho escravos da inveja escravos do preconceito você não quer ter preconceito contra um homem só porque ele tem uma cor diferente você gostaria de se livrar disso escravos de algumas seitas secretas em que ninguém sabe nada sobre você gostaria de ser livre mas você pode você é escravo de algumas drogas você está tentando se esconder mas ela está lá e você sabe disso aquela coisa secreta lá no fundo você é um escravo você não pode se libertar Jesus disse que nós somos escravos do pecado e ele disse eu vim para comprar você de volta e eu dei meu sangue para comprá-lo de volta ele pode tornar você livre essa noite ele pode lhes dar uma alegria uma paz uma segurança que você nunca conheceu antes se você deixá-lo entrar em sua vida deixe-me contar a história de um amigo que escreveu um livro e diz que ele rejeitou a Deus completamente e se tornou um escravo do pecado quantos de vocês essa noite fizeram o mesmo você não rejeitou a Deus abertamente como esse homem fez mas pelo seu modo de viver e pela sua atitude você realmente rejeitou a Deus você é um escravo do pecado essa noite você gostaria de ser livre ele morreu para fazer você livre em segundo lugar a Bíblia ensina que somos justificados pelo sangue Romanos capítulo 5 versículo 9 muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos salvos da ira isso significa que nós somos justificados significa como se nunca nunca você tivesse pecado para ser colocado diante de Deus como se você nunca tivesse cometido pecado agora pense nisso por um momento Deus não apenas te perdoa você gostaria de ser perdoado mas ele faz mais do que isso ele te justifica como se o pecado nunca tivesse sido cometido e é feito pelo sangue de Jesus Cristo sendo justificado pelo seu sangue não me pergunte como eu não sei mas quando eu aceitei Jesus Cristo pela fé eu quero te dizer fui perdoado eu quero te dizer isso quando eu chegar na entrada do céu não vou dizer senhor meu nome é Billy Graham eu era aquele pregador que preguei naquelas cruzadas eu vou dizer senhor eu estou aqui implorando e não é nada além a não ser pelo sangue de Jesus Cristo essa é a senha a única senha a cruz de Cristo a salvação realizada pelo sangue de Jesus Cristo o perdão que Deus derrama esta noite que nos torna limpo puro mais do que qualquer virgem que jamais viveu a visão de Deus é que quando ele olha para você ele vê você completamente limpo pelo perdão dos pecados e Deus não consegue se lembrar dos seus pecados você pode lembrar mas é como se você nunca tivesse pecado então a bíblia diz que o sangue nos torna todos iguais uma língua uma raça quando você está aqui nessa noite Deus nos torna membros de um só corpo como na realidade maravilhoso ser membro do corpo de Cristo de todas as línguas do mundo todo de todas as raças do mundo Deus nesse momento ele está olhando para nós como só povo e ele está lá aos milhares pessoas estão em todos os lugares mas Deus está olhando como um só povo apesar de estar na China apesar de estar no Japão missionários que estão viajando pelo mundo a igreja de Cristo Deus tem um só povo aqui e ali em todos os lugares eu suspeito que algum dia quando a cortina de ferro for aberta ouviremos histórias de avivamento que o mundo nunca conheceu na China vai acontecer muito isso na Europa Ocidental esta noite Deus está trabalhando onde membros do mesmo corpo e quando eu encontrei cristãos no verão passado eu conheci cristãos de todos os países da Europa Ocidental eu os conheci na Rússia eu os conheci na Tchecoslováquia na Bulgária na Romênia da Hungria e em todos esses países eu conheci cristãos não estive na Albânia e eu era o irmão deles no momento em que eu os conheci nós paramos ali me deram tapinha nas costas nós choramos foi emocionante nos ver ali quando falei com mil líderes na Europa Ocidental no verão passado eles choraram o tempo todo eu contei histórias de membros do avivamento do mesmo corpo eu não sabia falar a língua deles mas eu era um membro do mesmo corpo estávamos unidos nós éramos irmãos pelo sangue pelo sangue de Jesus há uma aliança de sangue ao redor desta terra que nenhum poder político pode quebrar é um reino maior que a América maior que a Rússia maior que a China é o reino de Deus e somos membros pelo sangue de Jesus e o sangue de Cristo traz a paz Colossenses capítulo 1 versículo 20 diz tendo feito a paz pelo seu sangue pelo sangue da cruz estamos vivendo em um mundo em guerra e a sombra de uma terceira guerra mundial paira sobre o mundo inteiro mas o tipo de guerra de que estamos falando aqui é a guerra que está acontecendo entre Deus e o pecado Deus faz as pazes através do sangue da cruz ele faz as pazes entre você e Deus não seria maravilhoso ir para a cama esta noite e saber que todos os seus pecados foram perdoados que você está justificado aos olhos de Deus e você ter paz em seu coração e a bíblia diz que o sangue purifica revelação capítulo 1 versículo 5 aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue a bíblia diz que o sangue de Cristo reconcilia nos temos bancos parte do mundo e eu me lembro de alguns anos atrás quando eu fui operado e quase sangrei até a morte eles me deram transfusões e fiquei feliz por aqueles bancos de sangue hoje à noite há um banco de sangue ao qual podemos recorrer pela fé que removerá nossa culpa e nossos pecados você sabe que existe transplantes de coração são os médicos que estão fazendo isso no nosso tempo e dois fatores determinam o sucesso da operação ali primeiro tem que haver um doador temos um doador eterno uma pessoa celestial Jesus Cristo que correu por nós e deu seu sangue e deu seu coração para você a segunda coisa que o paciente pode é aceitar ou rejeitar o coração que ele recebe esse é o grande problema que eles estão encontrando agora é a rejeição essa noite Deus te dá o poder de aceitar ou rejeitar tenho certeza que quando o coração é transplantado já que o paciente não entende toda a química científica envolvida em todo o processo que vai ser feito talvez o médico também não entenda tudo e neste caso eu sei que não entendo tudo em nenhum lugar da Bíblia diz para que nós venhamos a entender tudo você só tem que entender o que a Bíblia diz que você vem pela fé simples infantil essa é a razão pela qual Jesus disse que você tem que vir como uma criança ele disse que você tem que vir para ser convertido como uma criancinha não venha assim tentando ser intelectual descobrir logicamente passo a passo você tropeçará porque Deus não permitiu que venhamos a conhecê-lo somente pela sabedoria você tem que vir pela loucura do evangelho e a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem em outras palavras você deve estar disposto a se tornar um tolo por amor a Jesus Cristo e recebê-lo pela fé e fazer algo que parece louco ridículo como Moisés levantando aquela serpente de bronze no deserto como se isso fosse curar alguém ou como se tivesse alguma qualidade médica e não tinha mas Deus queria que fosse um símbolo de fé você vê Deus quer que você venha a ele pela fé que você o agrade pela fé agradar a Deus mais do que tudo você tem que ter fé em Cristo tenha fé que ele morreu por você tenha fé que ele ressuscitou receba o e diga vou colocar minha confiança total nele e então algo sobrenatural acontece dentro de você que nada podemos fazer para explicar você nasce de cima a vida se torna nova diferente você tem um novo poder uma nova capacidade de enfrentar a vida a partir desse momento tudo que eu vou pedir para você fazer essa noite é para que você receba Cristo pai mãe jovem mulheres crianças vocês precisam de Cristo em seu coração esta noite você precisa ser perdoado de seus pecados você quer ser justificado aos olhos de Deus quer ser purificado esta noite você quer confiar no sangue de Jesus somente no sangue de Cristo para sua salvação você quer ter a vida você quer mudar quer aceitá-lo recebê-lo esta noite como seu senhor e seu salvador você pode ser membro da igreja você pode ser um oficial da igreja você pode ser católico protestante um judeu você pode não ter nenhuma religião mas Deus falou com você esta noite e você precisa de Cristo e precisa recebê-lo e quer ter certeza que está pronto para se encontrar com Deus vou pedir para que faça algo e diga eu recebo Cristo em meu coração se você estiver com os amigos e parentes eles vão esperar por você se você veio de ônibus eles vão esperar eu peço que você se aproxime porque cada pessoa que Jesus chamou no novo testamento ele chamou publicamente faça isso a homem que estava com o braço atrofiado Jesus disse venha para o meio se você está aqui nessa noite está disposto a reconhecê-lo perante o seu pai que está nos céus você que está na parte em cima dessa varanda aí você que está nas galerias venha vai demorar alguns minutos talvez você esteja um pouco distante comece a descer agora centenas de vocês se levantem se você veio com algum amigo traga ele aqui na frente venha depois que todos vierem eu vou dizer uma palavra vou fazer uma oração vou dar alguma literatura e um conselheiro vai aconselhar vocês depois aí vocês voltam e se juntam aos seus amigos é muito simples mas é muito importante pode ser a mudança na vossa vida para começar a viver uma vida nova uma nova direção e eu vou pedir que ninguém saia do estádio apenas fique lá em silêncio e com reverência e oração muitas das